O aniversário da Record TV é também uma celebração da vida da estudante Gabriele. Hoje, com 17 anos de idade, ela se considera uma jovem muito feliz e cheia de planos para o futuro. Eu sou extrovertida, gosto, eu amo animal e meu plano para o futuro é ser veterinária, se Deus quiser. É uma etapa difícil até lá, né? Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. E também um sonho enorme que eu tenho é de conhecer o Gustavo Lima, eu sou apaixonada naquele homem. E um dia vai dar certo, eu ainda vou aparecer aqui só para falar que eu conheci ele. Cinco anos atrás, a história era bem diferente. Gabriele teve dengue hemorrágica, que se agravou por causa de uma doença que havia sido diagnosticada na infância, a síndrome nefrótica córtico-resistente. Ela é uma doença, assim, silenciosa. A proteína que o rim da gente precisa para funcionar, ela vai expulsando pela urina silenciosamente. Aí é onde que vai fazendo a função do rim parando. Ela já estava em tratamento quando ela deu a dengue, né? Então isso fez que afetasse o rim dela mais. Aí ela foi para a UTI. Eu fiquei, acho que uma semana, tipo assim, tirando, colocando gases, né? Aquele tampão no nariz dela para poder parar, porque a dengue não deixava ela parar de sangrar, sabe? Aí foi onde eles tiveram que induzir o coma da Gabriele. Foi onde ela ficou 28 dias induzida, como induzido. Quando ela entrou no coma, foi onde eles iniciaram a hemodiálise dela dentro da UTI. Para mim foi uma das fases mais difíceis, foi ver minha filha tendo que entrar na fase da hemodiálise. Gabriele se lembra bem do tempo sofrido que passou no hospital. Naquela época, porque eu só tinha 12 anos, então a idade de eu estar na escola, estar estudando com a minha família, e a metade do meu tempo foi lá. Naquela época foi muito difícil, eu ficava só deitada, tendo que ter ajuda para tudo, sangue, colocando muito sangue pelo nariz, vomitando. Então foi uma coisa bem ruim que eu não gosto de lembrar de jeito nenhum. Adolescente precisava de transfusão de sangue e plaquetas com urgência. Mas o banco do hospital estava desabastecido. A mãe, então, decidiu acionar a Record. Não tinha no hospital. Eu acho que foi na época que tinha muita criança que também estava com dengue, e eles chegaram na gente e falaram que a gente precisava de doação de sangue, que a gente tinha que acionar amigos. E foi onde que veio na minha cabeça de ligar na Record e pedir ajuda para a gente estar conseguindo essas doações, tanto da plaqueta quanto as de sangue. A reportagem foi ao ar e tocou o coração de muita gente. As doações bombaram e ajudaram Gabriele e dezenas de outros pacientes. Foi muito bom. Assim, apareceu muito doador. O pessoal do hospital, sabe, fez também doação. O próprio pessoal da Record também fez doação de sangue para ela na época. Então, assim, ajudou a sensibilizar muito, sabe? Então a gente conseguiu bastante doação. A futura veterinária recebeu 78 bolsas de plaquetas e 8 bolsas de sangue. Anos depois, veio o tão aguardado novo rim. A data do transplante está marcada para sempre, na cabeça e na pele da mãe. Meu sentimento pela Record é muito carinho, né? Sou muito agradecida pela ajuda que a gente teve. E é um sentimento muito gostoso de se sentir, porque, assim, a gente sabe quando a gente precisou. A Record TV Lee ajudou, fez o que pôde, jogou na mídia e foi onde a gente conseguiu as doações e mais doação para outras pessoas que também estavam precisando. É um sentimento de amor, muito carinho, porque as pessoas nem me conheciam e fez um gesto enorme para mim. Graças à Record eu também tive muita ajuda de outras pessoas também, que através da reportagem foram lá, doaram sangue para mim, doaram plaqueta. É uma coisa boa, porque através de uma notícia, várias pessoas se comoveu e me ajudou. A Record TV Goiás acredita que o jornalismo é uma ferramenta poderosa para fazer o bem. Por isso, a doação de sangue sempre foi assunto nos nossos telejornais. Ao longo das décadas, contamos muitas histórias. De quem precisou de doação e também de quem praticou esse gesto de amor e solidariedade. Hoje eu levo como aprendizado e levo que a gente tem que aproveitar cada momento da vida e nunca julgar a outra pessoa pela aparência, porque às vezes a pessoa pode... Tipo assim, o olhar que a gente tem pelas pessoas, a gente nunca imagina o que a outra pessoa pode passar na vida dela. Igual quem me vê hoje em dia com 17 anos, porque eu saio muito da escola também, meus colegas, quem me vê hoje não fala que eu passei por tanta coisa e ainda passo, né? Então, é isso. Eu acho que o que eu mais aprendi foi nunca julgar pela aparência. Sempre saber da história para depois falar alguma coisa e apontar.